Dono do dia e também da noite Dono do ouro e dos meus caminhos Peço de tudo a Ogum Choroquê Pois um bom pai nunca abandona o filho Ogum, 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 Ê Ogum, venha me proteger Ogum, 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 Ê Ogum, é meu pai Choroquê De espada na mão e capa de eixo Com sua fúria venha me valer Me ajoelho aos pés de Ogum Ele é meu pai, é Ogum Choroquê Ogum, 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 Ê Ogum, venha me proteger Ogum, 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 Ê Ogum, é meu pai Choroquê Ogum, 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 Ogum Choroquê